Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Também né economiza energia mano As vezes eu esqueço Vamos lá Esse aqui é o bichão hein galera Nossa só não entendo que ta tirando a VSS No primeiro que vim ali eu já sofro No primeiro inimigo a gente já sofre aqui galera A VSS até que vai hein Vamos ver se não apareceu o bonitinho né Eita pega Ah me acertou Ah caramba me mosquei aqui hein galera Vamos lá tentar mais uma vez ali Eu mosquei mesmo Eu quero ver se eu consigo farma sem modificação Aqui né Vamos lá chama ele pra cá ó Cadra gostaria de deixar o likezão aí pra fortalecer Que é só sucesso hein Beleza Aí agora ele vai cantar Beleza Também ele pra cá explodiu Cabo Terimor Também ele pra cá também explodiu Opa me acertou Opa Eita nóis Fica aqui no meio termo Beleza Não Não acerta o parasita não Taca Caraca ta tirando 10 de dano só mano Engraçado até Taca Caraca Aí deixa eu ver se eu consigo trocar de arma aqui Agora ficou complicada Vamos lá vem ali chamou Eu vou deixar vss Pra matar esse bichinho aqui ó Caraca mano Beleza Se vier esses pequenininho aqui tá bom Caraca Olha lá vamos continuar Se continuar desse jeito assim tá tranquilo Caraca O problema é na hora de trocar a arma tá Aí deixa eu vim pra cá Beleza Beleza Destruir o parasita né Caraca mano Eita nóis Eita nóis Guerreiro tá Guerreiro isso aqui tá mano Quebrou Vamos pra cá 47 Tá beleza Eita nóis Será que... Ai não 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 fecha 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 o jogo Quase passei mano Carinha Aquela ali Caraca Não foi do mal tá velho Não valeu Não valeu Volte-se É que se Se vem aqueles parasitinhas amarelo Cara É que ferra o rolê tá Caraca Né É esse parasita menor que ferra o rolê tá Caraca Porque o boss se a gente for parar pra analisar Ele é super de boa Ele só fica assim fazendo esse negócio Aí beleza Então Não 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 acerta dele não Não acerta dele não Tá gastando tiro a toa aí velho né Aí acabou a arma Deixa eu trazer ele mais pra cá Carceira Tá Olha lá Apareceu o primeiro Beleza Agora traz ele pra cá Caraca Ele ficou muito lá em cima tá Caraca Olha lá Explodiu de novo Já era Já era de novo Olha lá Será que eu consigo trazer ele pra cá Já era Explodiu de novo Explodiu Só pra matar os parasitas Mas você viu que o problema Não é nem isso Ele não pode ficar aqui Na parte de cima tá Caraca Ó Você tem que vir pra cá E já trazer ele aqui pra baixo Porque quando ele sai lá Os parasitas Não é caraca Ele sai daqueles tubos ali ó Tem que trazer ele aqui pra baixo ó Se ele ficar muito perto lá Tem que manter ele mais baixo que possível Tá vendo ó Olha aí Certo Esse aqui já foi Agora um no outro Beleza Mas vamos utilizar Vai que atua Tapareão Eita nóis Olha esse aqui Tá Esse aqui também Vamos trazer ele pra cá Vamos trazer ele pra cá Aí explodiu Deixa eu colocar K47 pra cá Beleza Fechou É bom que vai pegando as dicas né Vai vendo como é que é o boss Eita nóis Pior que eu perdi Olha lá Agora veio ele Mata ele doido Você tá doido De novo Ah ele ficou muito lá em cima galera Olha lá De novo mano Ele ficou lá em cima cara Aí fica aí Fica aí Não vem não Não vem não Perfeito Muito bom Fica aqui agora Não sobe não Aê beleza Vem por aqui Tiro de lança Pra ficar esperto Eita nóis Explosão Aê Vamos agora nesse daqui Já que eu preciso trocar de arma Tá claro Preciso colocar outra VSS aqui mano Aê beleza Deixa eu colocar outra VSS aqui Foi Agora vai mano Será? Beleza Deixa eu correr aqui Eita pega Que negócio ficou doido tá galera Caraca ele não morre velho Aê Aê Deu Mas a arma tá acabando Eu tô sem arma agora mano Ixi véi Ih mano ele ficou lá em cima Eita nóis Não 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 vem não Ah não 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 Ai caramba Foi tão pouco Ah não Ah galera Do céu De novo No finalzinho hein mano Essa daí Vamos lá Vamos a última Vai na base do reanimador agora Traz ele aqui pra baixo Tá galera Traz ele mais pra cá Sendo que as primeiras é Trunks né É muito ruim ele cara Ó Eita nóis Pode tomar um 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 Vamos lá garoto Que agora tu morre mano Eita nóis Tem mais pra baixo tá Tem que manter ele aqui embaixo Toca pra lá Olha tira 19 de dano Boa hein mano Aí beleza Vamo lá Olha eu já tava indo ele pra cima Ali já tá Caraca Pô mano eu gostei dela mesmo Ela não é retira Nossa bem melhor Sucesso hein Banquei agora nele Mais uma vez Vem mano Eita nóis Olha lá Agora que é o perigo ali Tá galera Aí beleza Tá com ele Caraca velho E olha aí mano Ele ficou com 143 Muito boa mano Aí galera Nossa O que é que foi doido Quem foi que falou da pistolinha mano Pistolinha mostra cara É um Fox Gamer Olha aí galera Nossa senhora Olha essa pistolinha velho Bora ficar colando passe Interferir alguma coisa no jogo Eu quero ver se vai interferir aqui agora Caraca mano Olha essa pistolinha mano Eu não gastei nenhuma velho O alcance da ramba é louco né velho Eita pega doida Caraca Eita caralho Eita caralho Olha aí Eita pega caixeira mano Nossa Nossa, o Fox Gamer, hein, mano? Eita, mano, ainda bem que eu trouxe essa pistolinha. Eu falei pra ir com a... Não, mas ela não é mais fraca, não, Black Man. Essa pistolinha é monstra, velho. É isso, né? É que ela tem um alcance curto, essa pistolinha. Mas na hora que ele falou... Eu falei, é, mano, a pistolinha, ela não erra tiro, né? Ela não... Já tá no nome, neutralizadora, né? Ela não erra tiro, ó. Top, galera, hein? Olha aí, mano. Tá, 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 tá. Mano, eu tô... Pra mim não veio o Fox Gamer, mano. Holograma, o projeto do Laboratório Gênesis. Vai ficar ótimo na sua base. Ó o Black Mill. Black Mill, o Ronaldo, o galera ajudando, hein? O Moisés. Dark, me dá o holograma. É só de primeira mesmo. Já perdi, é só de primeira mesmo, galera. E não interfere a colares de pasto, ó. Porque veio, né, mano? Veio. É só de primeira. Primeira vez que eu invadiu o Laboratório, ó. E eu nem usei a Rambo. Caraca, galera. Tem uma dica muito boa, ó. A neutralizadora é uma arma muito boa pra fazer a eliminação desse bolo, galera. Uma arma dessa... E uma VSS sem modificação pros parasitas, ó. Foi bom, tá vendo, galera? É... É... É aquela. Você não pode perder a paciência, né? Que nem eu... Eu tava animado aqui fazendo. Eu só não tava... Caramba, mano. Não tá matando. O que tá acontecendo? Olha aí. Vai, Ara. Cadê? Vamos colocar o holograma. Eita, nois. Só que ele tem que ficar bem no... Por enquanto eu vou deixar ele no quarto aqui, né, galera? Caraca! Fui vulto! Terceira vez que o Dark Monstro, né, mano? Giovanni! Viu o que? Pisquei na hora. Voltei. Fui jantar. Perdi algo importante aí, ó. Não vi nada. Fui tomar um cafezinho na hora. Eita, cara. Nem acredito que eu tenho holograma aqui, velho. Olha isso. Tô querendo o segundo. Espero que venha em algum evento do drop da Twitch, né? É, tem chance de vir no drop da Twitch. Eu tô achando que eles vão trazer esse holograma aqui, galera. Como premiação ali do calendário. Será que não dá pra ver se ele aparece? Não dá pra ver como que faz pra ganhar ele, né? Não tem informações sobre isso, ó. A gente clica aqui, ó. Coloca dois e é isso. Não faz nada. Olha ele aí. Já conseguiu o holograma. Perdeu o The Plays. O Dark mostrou o boss do holograma, né, ó. Eu quero... Mano, ainda bem que a gente fez várias vezes, né? Só perdeu o Dark pegando o holograma. Eu tava digitando, mas já vi ela antes, né, ó. Olha aí, galera. Nossa, velho. Gostei, hein. A base toda de madeira com holograma, velho. Na moral. Sucesso demais, tá, velho? Música Legenda Adriana Zanotto